Olá pessoal, faço esse vídeo rapidinho para dizer o que vai acontecer com o seu Google Meet a partir do dia 30 de setembro e tirar algumas desinformações. Eu fiz um vídeo bem detalhado sobre isso e o link está aqui, então dá uma passada lá. Bem, nesse vídeo anterior eu foquei nas contas G Suite for Education e G Suite Enterprise for Education. Mas agora está circulando um monte de informação misturando tudo por aí, pelas internets da vida e calma lá que eu vou te salvar. Possivelmente você já deve ter recebido um e-mail dizendo que o mundo acabou e que a partir do dia 30 de setembro as suas reuniões e aulas no G Suite, no Google Meet vão durar apenas uma hora. Bem, calma lá que isso não é de todo verdade. Qual é o contexto disso? Essa restrição vai valer exclusivamente para aqueles que abrem suas aulas e reuniões utilizando contas individuais, contas não institucionais, ou seja, aquela conta fulano de tal arroba gmail.com. Então se você utiliza para criar as reuniões ou criar as aulas no Google Meet o seu e-mail pessoal do tipo fulano de tal arroba gmail.com, então sim, você terá essa restrição. Porque a Google falou lá em março de 2020, quando liberou todas as funções, que isso seria temporário. Agora, se você utiliza sua conta institucional da sua escola ou da sua faculdade, a sua conta fulano de tal ou fulano de tal arroba nome da sua escola .com, .com.br ou só .br normalmente. Bem, se você utiliza sua conta institucional e a sua conta institucional é uma conta Gmail, é uma conta Google, Google, então não, você não vai ter esse problema. Então as contas educacionais G Suite for Education e G Suite Enterprise for Education não vão ter a restrição de uma hora. Quem tem a conta G Suite Enterprise for Education não tem restrição nenhuma, sua vida está super feliz, seja feliz. Dificilmente você tem, são raras instituições do Brasil que tem essa conta Master Plus da Google. Geralmente, as instituições de ensino no Brasil, tanto escolas como universidades, têm a conta G Suite for Education. E nas contas G Suite for Education não haverá restrição de tempo da aula, tempo da reunião. Mas terá outras restrições, como eu falei, eu já escrevi aqui num vídeo no canal. Essas outras restrições, resumindo, são, você não vai poder dar aula para mais de 100 alunos simultaneamente, então não pode ter mais de 100 pessoas dentro da sua sala de aula, e você não vai poder deixar salvo por mais de 30 dias as aulas gravadas. Esse último ponto ainda não começa a valer a partir do dia 30 de setembro. A Google vai avisar, mas falou que vai acontecer ainda em 2020, infelizmente. Então, tem outras pequenas restrições, mas as principais são essas. Se você quer saber exatamente o que muda na sua conta G Suite for Education, então olha o link aqui na descrição do outro vídeo que a gente fez aqui no canal. Mas, fechando, o que que não muda? Se a tua conta é institucional for Education, institucional para educação, não haverá restrição de tempo de aula e das reuniões, ok? Então, muda algumas coisas, mas não é o apocalipse, não é o final do mundo, ok? Agora, fechando, se a sua conta é pessoal, se a sua conta é sua, arroba Gmail, então sim você terá essa restrição. Então, deixe aqui as suas dúvidas, não espalhe desinformação, por favor. Qualquer dúvida, olhe o canal e olhe o nosso Instagram lá no arroba EduCambas. Um forte abraço e até mais! Para a próxima! O que é a próxima! O que é a próxima!